Por que o dente dói com água gelada? Uma mordida num picolé ou um gole de refrigerante gelado é uma verdadeira tortura pra você que tem dentes sensíveis, não é? Isso acontece porque com o tempo, a camada protetora do esmalte do dente pode se desgastar, expondo a parte interna macia do dente chamada dentina, onde vivem os nervos. Certos gatilhos, incluindo alimentos frios, bebidas ou até mesmo uma corrente de ar, podem agravar os nervos, causando uma dor curta e aguda. Também conhecida como sensibilidade dentária. Mas o que se pode fazer pra aliviar o problema? Tomar bebidas frias pode ser doloroso, então é só você usar um canudinho pra que o líquido contorne seus dentes e tenha menos chance de desencadear uma pontada de sensibilidade. Você não precisa desistir de suas sobremesas geladas. Apenas tome alguma que não precise ser mastigada, como um sorvete ou um mousse. Assim, você evitará o contato direto com os dentes. Para evitar que uma rajada de ar frio machuque seus dentes sensíveis, cubra a boca com um lenço e respire pelo nariz quando estiver ao ar livre, para que seus dentes não fiquem expostos. Reduza o risco de sensibilidade ao frio escovando pelo menos duas vezes ao dia com uma escova de cerdas macias ou elétrica e usando fio dental todos os dias. Uma boa rotina de higiene bocal pode ajudar a proteger seus dentes e prevenir condições como o desgaste do esmalte ou retração das gengivas, que podem levar a dentes sensíveis. Use um creme dental específico para alivio da sensibilidade e proteção. Assim, você poderá desfrutar plenamente das suas comidas frias, bebidas e atividades favoritas. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo!